Abertura Anjo com o amor perfeito no meu tempo Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Qual que é o seu começo? Daqui a pouco Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando diferente Amando Coração quer te encontrar Que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber pra acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Sem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já Já não Já não Quem me errou, o que passou, passou, então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver, eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar, sem sua mão pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você, vem me tirar da solidão. Fazer feliz meu coração, já não importa quem me errou, o que passou, passou, então vem, vem, vem. Vem, 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 vem. 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 Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Sozinho, sinto você bem perto de mim, outra vez. Me esqueci, de tentar te esquecer. Resolvi, te querer por querer. Decidi, te lembrar quantas vezes eu tenho a vontade, sem nada a perder. Ah, você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na cidade, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. Sinto você bem perto de mim, outra vez. Querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama, pra dizer que te ama. O cara que pega você pelo braço e esbarra quem for que interrompa seu espaço. O cara que pega você pelo braço e esbarra quem for que interrompa seu espaço. O cara que pega você pelo braço e esbarra quem for que interrompa seu espaço. O cara que pega você pelo braço e esbarra quem for que interrompa seu espaço. Te falo outras coisas que te causa calor De manhã você acorda feliz Com um sorriso e diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Quem te faz feliz que te adora Quem enxuga seus planos quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz E apaixonado te olha e te diz Que sentiu tua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E meu amor aumenta mais Porque penso nela no caminho Imagino seu carinho E tudo bem que ela me faz A saudade então aperta o peito E encurrade com um jeito De espantar a solidão Se é de dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Eu e voce e vou me colocando A juíza dança E eu sei Tô correndo em campo dela O coração vai desesperado Mas eu ando com cuidado, não me arrisco na vanguela Sei, todo dia nessa estrada No volante eu venço nela Já pintei um para-chopo, um coração O nome dela Já rodei o meu país inteiro Como um bom caminhoneiro Perquei choro e ser razão Quando chove o limpador desliza Vai e vem no parabéns E vai do alma e do coração Não pôr pelo doce do teu beijo Olho cheio do desejo O seu grifar com o painel É no acostamento do seu braço E o deslizinho do dança E a uma chique de ser razão E o seu grifo com o painel E o seu grifo com o painel E o seu grifo com o mal Não dá luz por uma manguela Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já me deu para-choco Um coração no nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o amor é pra mais Olha o horizonte e sigo em frente Tô com Deus e vou contente E o carinho e sigo em paz Tô correndo em conto dela Coração vai disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na manguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já me deu para-choco O coração e o nome dela 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 Um dia areia branca Seus pés irão tocar Vai molhar Vai molhar seus cabelos A água azul do mar Janelas e morrer seus cabelos Pra ver você chegar E ao se sentir em casa O sorrido vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora A rua por onde anda A casa onde mora Você olha tudo e nada Te faz ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante Você anda pela tarde E seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito Uma saudade, um sonho Um dia vou ver você Chegando num sorriso E essa pareia branca Que é seu paraíso Que é seu paraíso Embaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar Um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Dos seus cabelos Um soluço E a vontade De ficar mais um instante Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo Mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas Que eu deixei Eu voltei Já vai garota Já não posso rodar nada Fui abrindo a porta devagar Não, mas tá mais frio Pra ela melhor Tá frio isso aí? Mas deixei a luz Entrar primeiro Todo meu passado Iluminei E entrei Meu retrato ainda Na parede Amarelado Pelo tempo Com a pergunta Por onde andei E eu falei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas Que eu deixei Eu voltei Sem saber Depois de tanto tempo Se havia alguém A minha espera Passos indecisos Caminhei E parei Quando vi que dois braços Aperto o rio Me abraçavam Como antigamente Muito quis dizer Mas não falei E chorei Eu voltei Agora Para ficar E aqui E aqui É meu lugar Eu voltei Para as coisas Que eu deixei Eu voltei Eu voltei E agora Para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas Que eu deixei Eu voltei Eu parei Em frente Ao porto Meu cachorro Me sorriu Latindo Estou gritando E Liu Fazendo Também Ela Fumada Um Eu 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 Eu